Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai girar No fundo dos meus olhos pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, vou calar Eu te amei como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, vou calar Vou calar E cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, liguei, liguei No fundo dos meus olhos, olhos Tá dentro da memória te levei Amor, você me tentou O quê? Oh, você me deixou em casa Eu te amei E como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Amor, você me tentou O quê? Eu te amei Eu te amei como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, vou calar Eu te amei, vou calar Eu te amei, vou calar Amém